Mulher perde bebê durante o parto em um hospital da rede municipal em Bangu. Ela acusa a equipe médica de negligência. Vamos saber o que aconteceu com Monique Moretti, deixa eu ver. O enxoval do bebê que se chamaria Enzo já estava completo. Flávia cuidou de cada detalhe para receber o primeiro filho. Nas fotos ficaram registro da felicidade do casal que planejou há dois anos a gravidez. Enzo seria o primeiro netinho de Dona Graça. Imaginei ele vestido nesse macacãozinho. No olhar perdido da auxiliar administrativo, a tristeza de quem voltou para casa com os braços vazios. Flávia deu a luz no hospital da mulher de Bangu. Antes esteve aqui na unidade outras duas vezes, com fortes dores, já apresentando dilatação e perdendo líquido. Os médicos em todos os atendimentos teriam dito que a situação era normal e que ela ainda não estaria em trabalho de parto. Em todos os procedimentos, os plantonistas daqui também teriam receitado apenas analgésicos e orientado a gestante a ir para casa. No último dia 13, Flávia retornou e esperou por quase sete horas para o filho nascer de parto normal. No dia 8, eu cheguei às 5 horas da tarde e só consegui ser atendida às 11 da noite. E ele me informou que eu não tinha nada. Eu retornei no sábado sentindo dores. Durante todo o trabalho de parto, Flávia teria sido assistida por uma enfermeira. Neste período, os batimentos cardíacos do feto foram aferidos quatro vezes. Em nenhum momento, os profissionais teriam constatado algum problema. A situação que eu vi, meu filho nascendo pela minha esposa com a cabeça roxa e uma volta de cordão umbilical. Na certidão de óbito, consta como causa da morte anoxia intrauterina, falta de oxigenação. O feto teria aspirado as próprias fezes e foi registrado como natimorto. A família, no entanto, acusa o hospital de negligência. O caso foi registrado na delegacia de Bangu. Assim que ele nasceu, tentaram de todas as formas ressuscitá-lo através de massagem cardíaca, manualmente. Não vi o uso de desfibrilador, não uso de respiração mecânica, nem de lavagem no estômago do meu filho. Quer dizer, não utilizaram os equipamentos que eles disseram que tinham no local, na instalação. Hoje, se diz, entre aspas, que está sendo uma unidade de referência de maternidade. Mas eu, como pai, falo isso abertamente, que está sendo uma unidade de matadouro. Agora, em nota, a direção do Hospital Municipal da Mulher, Marisca Ribeiro, informou que uma comissão foi instaurada para investigar a morte do bebê. A polícia também abriu um inquérito para apurar o caso, que foi registrado como omissão de socorro.